Música Eu vi a peça Ah, você viu? Eu vi Ele ficou com várias pessoas querendo... Eu vejo no grupo do Facebook do Ed Penedo Você já teria visto na manifestação Eu sei quem é que está por trás Eu sei quem é que está por trás Tem uma galera ali do Tabosa Mas ele Ele é o cara mais... O Rechuan vai ter uma reunião com ele Lá em casa hoje a noite Porque ele denunciou o Rechuan Na Zapcor De ter transferido dinheiro para a Zapcor Em 2012 O Ministério Público catuou a denúncia Sucumberciais dele do Rechuan Vai ser 120 mil reais Ele vai tentar dar um acordo com ele hoje Vão se reunir lá em casa hoje Então ele é do tipo que fala e... E faz Você não viu que o Diogo foi denunciado Por mais de 1 milhão e 500 de renúncia fiscal Na Zapcor? Não Não viu? Não, não O Diogo não fez a licitação Entregou para o Maurício Simão E... E meteu a associação de violeta Marcelo Travalho Meteu a denúncia O Ministério Público catou O Diogo já é réu E vai... Tem uma vantagem Tem uma vantagem Aquele cara que promotou seu amigo Exato Sabe quem denunciou Sabe quem denunciou Deixa eu botar aqui já Quem denunciou A falta de transparência De... 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 Deixa eu botar aqui IBTC Para você ver IBTC O Diogo está fodido com ele O Diogo está fodido com ele Foi me bloquear Então tá bom Ele te bloqueou no Facebook? Não, me bloquear que eu digo Ele não... Não quis me receber Foi na minha casa Almoçou comigo Tomou meu vinho Bebeu minha cerveja Tomou banho na minha piscina Antes da eleição Nunca falei nada dele Foi eleito Eu sou o primeiro suplente Fui procurar ele Ele nem me recebeu Falei assim Não quero papo com ninguém Não quero nada de papo Falei tá bom Pra mim não Eu... Tô tranquilo Ele falou pra mim Que são 6 milhões de contratos São... 6 milhões esse né Porque ainda tem um outro depois Não, não, não Ele falou o seguinte Falei o João Eu fiz isso com o Dudu Eu te passava uma conversa não Falei que eu fiz isso com o Dudu Falando que é 80 mil Pô, o cara caiu com a minha Eu fico sem... Eu fico sem... Eu fico sem jeito de fazer Dudu Ele disse que de sucumbenciais é isso mesmo? Ele falou que 600 mil pra ele É 10% dele É... 10% 6 milhões é 600 mil, pô Olha aqui ó Isso aqui Falei isso pra uma outra coisa Que ele falou pra mim Falei o Diogo dentro Não, o Diogo não levou a sério Eu denunciei ele por fraude na licitação da menina escolar. Isso aqui é no Ministério Público. Já abriu um processo administrativo. Se ele continuar com isso, não vai ser. Ah, o BTC, presidente do BTC. Sou eu. Se ele continuar, nós vamos tornar ele inelegível daqui a seis meses. Porque eu vou levar para o Tribunal de Contas. E eu já falei com o Conte Bittencourt, que é o presidente do PPS do Rio de Janeiro. Conversei por alto com o Roberto Jefferson, que é o presidente do PTB, que eu sou. O filiado, o cara mais votado do PTB sou eu. Eu tive 427 votos. Eu voto pra caramba, sem pra acelerar. Pra caralho. Eu não comprei ninguém. E nós vamos fazer uma pressão política. E vamos pedir a perda dos direitos políticos desse rapaz por oito anos. Tudo por quem não quer negociar. Quem sabe negociar, funciona. Mas você chamou de alguma conversa? Não, nem procurei mais. Pode ser que você fio antes. Você tem na tua casa também. E conversou contigo. E depois... Já tem, depois, enquanto ele falou que não, eu quero conversar. A gente vai, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, então tá. Depois nunca mais me recebeu. Mandou nego me bloquear. Pessoas que são mesmo chegadas, que frequentavam a minha casa, foram perseguidas por ele na prefeitura. Ele exonerou e o caramba. E o Alexandre Cefiotti está tentando fazer um canal. Eu falei, se ele abriu o diálogo, está tudo certo. Se não abrir, eu sou franco atirador. Eu empenho a minha palavra. Se acertar com ele, acabou a história. Porque eu mesmo faço isso. Peraí, mas quando ele fala... Sabe o que dá o pé atrás? Hã? Porra, ele falou que é 600 mil de direito dele que ele vai ter. Porra, ele falou que 80 mil é muito pouco. Falei, Dudu, pensa, como é que fala Dudu? Porra, eu vou falar pra você. O juiz, geralmente, dá de 5% a 10%. Ele chegou pra mim e falou que ia pedir um arroz x. Eu falei pra ele, não faz isso não. Ah, tá. Eu pedi pra ele. Isso aí foi eu pedir pra ele, pensando no Alexandre. Eu falei, você não faz isso não. O cara lá é inexperiente. O grupo já tá fudido. Você vai enregaçar com a administração. Aí ele falou, Zé, mas é muito dinheiro. Não sei o que. Aí eu peguei e falei pra ele, faz por mim. Eu, se fosse Dudu, não arrumava essa sarna pra ele se coçar agora. E eu garanto pra você. Se você não me der uma resposta hoje, eu vou interpretar isso como negativo. Vou falar pra ele, toca o ponto. Não. Você me diz, ó, deu certo ou não deu certo. Eu vou lá fazer agora. Tá? Mas, realmente, isso chegou. O cara é quente e vai fazer. Se não tiver, ele vai fazer. Eu conheço ele. Ele fala, Zé, é meu trabalho. Ou eu faço um acerto por uma das partes, ou eu vou receber isso. Eu vou receber mais. Vai demorar mais um pouco, dois anos. Eu vou fazer isso. É, ele falou, demora dois anos pra receber isso. Ele falou, eu vou fazer isso por você, porque você tá pedindo pra mim. Eu pedi pra ele, Zé, não faz isso não. Não faz isso não, porque esse aqui, aquilo ali, o Tribunal de Contas do Estado pode até pedir o afastamento dele do carro. Bom dia, João Márcio. Bom dia, meu amigo. E... Tranquilo? Posso ser útil? Tranquilo. Como é que ficou a situação lá? Cara, ele tá pro Rio, cara, hoje. Eu falei com ele ontem, de naquela hora que eu fui lá, porque como é que eu vou falar com ele? Eu fiquei o dia todo com ele ontem, praticamente. E aí eu falei com ele, Pedro Du, os caras lá vão entrar, não tem como, tentaram ser parceiro, fizeram a proposta e tudo. Mas ele falou, Zé, não, mas eu não posso também fechar um negócio com pessoas que eu não conheço e desconheço do assunto, porra. Se os caras querem ser parceiro, que venham até mim, que conversam. É o seguinte, eu tô mandando pra você agora, 10 horas, tô mandando pra você o processo, ele já tá protocolado, foi protocolado agora. Vou te mandar o processo e o grau das denúncias. Ele vai ser indiciado em 6 milhões de reais de ressarcimento no final do processo, que eu já conversei com as pessoas envolvidas. Eu tô te mandando o número, você encaminha pra ele, pra ele conhecer o processo. Ele disse que queria conhecer, ele vai conhecer pela via judicial. Esse processo, pra ser retirado, antes de chegar no Ministério Público, tem 24 horas pra fazer isso. Mas já tá protocolado. Aí tem que conversar com o autor lá, porque a registória mudou de figura. Tô mandando pra você, 10 horas, o link do Tribunal de Justiça. Ah. Com o processo lá, aí ele tem 24 horas pra... Faz alguma coisa lá, porque depois de 24 horas no protocolo, o Ministério Público entra no caso. Aí fodeu. Entendi, entendi. Mas eu posso passar pra ele esse protocolo? Eu posso, deve. Fala pra ele, ó, já tá na Justiça. Só que tem uma coisa, pra retirar, já mudou de figura lá, pelo que o cara falou pra mim. Ah, ok. O que ele propôs, ele propôs antes de protocolar, porque senão ele perde a credibilidade junto ao juízo, inclusive os desembargadores que vão julgar isso aí, já tão sabendo. Só pra você entender. Caralho. Então, nós vamos meter lá, isso aí vai pros 200 conto agora, ou então vai rolar lá e ele vai se fuder. Puta que pariu, de 80 mil pra 200 mil é coisa pra caralho, puta. É, ué, e segura, e tem mais, hein, já vou avisar você, tem mais cinco processos nessa historinha aí, já veio o de varrição logo depois, já vai vir um outro. Ele perdeu a oportunidade de fazer um negócio com o cara sério, ele não fez, agora vai segurar um fumo do caralho. Pô, eu falei com ele, eu falei com ele ontem sobre isso, cara. Eu falei com ele. Eu tô mandando pra você, agora já tá, já tá, ajuizado. Pra tirar, é 24 horas aí, pra não ir pro Ministério Público. Se for pro Ministério Público, acabou, aí não tem mais, aí esquece. Aí vai rolar, vai entrar dentro. E a semana que vem tá entrando outros. Não, beleza, é, manda pra mim que eu fico na guarda aqui, eu vou enviar pra ele. Tá, ele devia ter acertado isso e matar até os outros. Falar assim, ó, eu faço um acordo contigo, isso aqui morre e morre as ações futuras, fechou? Era mais negócio. Tá podendo falar, Guilherme? Tô podendo falar. Aham, será que tem alguma solução pra aquele caso que a gente consegue resolver? Então, cara, o Zé falou comigo, eu falei com o homem lá. Aí ele falou, fala pra ele, se eu quero sentar com ele pra mim ver o que é, pra conversar. Porque se vai ter uma parceria, eu tenho que saber quem que é, como é que funciona. Aí eu falei com o Zé, o Zé falou que não ia esperar e tal, que ia entrar pro negócio. Aí o Zé me ligou e mandou o protocolo, falou, ó, encaminha pro Dudu aí. Aí eu já mandei pro Dudu, entendeu? Ele tá ciente disso já. Só que ele tá vindo do Rio. Ele me ligou até uma meia hora dizendo que tá chegando daqui a pouco. Falou, João, umas oito horas eu tô aí e ele disse que vai me ligar, entendeu? Conta com a ajuda do senhor vereador, dá pra reverter isso, tá? A gente consegue reverter, tá bom? Não, beleza, fala com ele assim, doutor. Tá, eu tô intencionado em resolver isso, eu falei, eu quero resolver e não perturbar mais e... Então, mas consegue reverter isso aí e tirar esse processo? Consigo. Ah, consigo. Antes do juiz despachar eu consigo, tá bom? Ah, beleza, mas quantos dias demora mais ou menos? Qual o prazo que ele tem? Amanhã mesmo ele fechando, a gente resolvendo, acertando. Amanhã mesmo entra, não tem problema não. Ah, eu vou aguardar ele chegar hoje, vou procurar ele, eu falo com ele. Tá bom, então, um abraço. Valeu, amigo, um abraço, fiquem com Deus, tchau. Um abraço, até mais, fiquem com Deus, tchau. Bom dia, meu estrelho. Alô? Alô. Bom dia. Fala, meu amigo, bom dia. Tudo bem? Tranquilo. Aqui, acabei de falar com o Zé agora. Sim. Eu fiquei fora o dia todo ontem, resolvendo os problemas, sem telefone, sem nada. E aí, quando eu cheguei, tinha no meu WhatsApp uns 10 prints de gente diferente, mandando pra mim que tinha uma ação na justiça e tal. E aí eu vi, entrei no seu Facebook, até vi lá, que você tinha publicado, que já tinha mandado pra justiça. Aí o Marcelo, o Marcelo, o Zé Luiz falou comigo, vai lá, não, liga pra ele, que ele vai falar contigo hoje. Eu falei, mas eu tenho que ver o seguinte, se tem como resolver isso ainda, entendeu? Porque se não tiver como retirar, não tem mais que conversar, não, pô. Mas aí, vereador, eu precisava acertar isso hoje, pra eu poder me movimentar lá no processo. Entendeu? Tá, mas você consegue atirar, posso falar pra ele, eu posso garantir pra ele que você atira. Pode, e fala pra ele que ele vai ter um parceiro, ele vai ter um parceiro, tá bom? Ah, beleza. Eu vou, tô aqui no redor do negócio de resente, sair daqui e vou tentar sentar com ele. Acertando com ele aqui direitinho, a gente marca duas horas pessoalmente, que é melhor pra gente conversar sobre isso. Tá bom, tá bom. Mas vê se a gente consegue acertar isso hoje, vereador. Porque aí eu soluciono isso hoje, eu vou lá no fórum pessoalmente. Se eu te falar outra coisa, aqui, levantar esses 80 de uma vez, a gente não vai conseguir. Se te dar uma entrada de uns 40, 30, 40 mil hoje e falar assim, amanhã eu luto o restante. Pode ser. Pode ser? Se ele conseguir 40 hoje, eu quero ser parceiro, vereador. Por isso que eu procurei antes, eu podia ter ajuizado, né, mas eu procurei antes, entendeu? Mas aí ele não deu o vírus, achou que é complicado, mas pode ser, não tem problema não, mas aí eu vou confiar nele, entendeu? Não, 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 tranquilo. Tá bom, então. Deixa comigo. Tá, já, então. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço, tchau. Um abraço.